MÚSICA 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 E olhem que demais pessoal, aqui tem essa estação aqui com os bondinhos para várias direções, tem bondinhos lá para aquelas montanhas, bondinho para essa outra parte da montanha. MÚSICA 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 fábricas longe dos pastos, ela foi perdendo a utilidade dela lá por 1800. Em 1820, um diretor executivo de Berna pediu para fabricar várias cornetas alpinas e distribuir aqui entre os músicos profissionais da cidade de Grindelwald e daí ela se tornou ainda mais popular não só pela sua origem nos campos, mas também como um instrumento musical, sendo admirada pelos ouvintes como instrumento musical. Legal essa história, né? Seguindo aqui pela Dorfstrasse, que é a principal rua aqui de Grindelwald, que tem as lojinhas, os restaurantes, muita coisa acontece nessa cidade que é a principal, que é a rua principal dela, a gente encontra a principal atração paga aqui de Grindelwald, que é o Grindelwald First, que é uma subida na montanha com teleférico que dura mais ou menos 25 minutos, você vai até lá em cima na montanha e lá tem várias atividades, como tem nessa placa aqui, tem essa motocicleta, tem tirolesa, você pode alugar uma bike, você pode fazer várias atividades lá em cima. É uma das principais coisas procuradas aqui na cidade. Atravessando a rua aqui que é a subida para essa atração que eu falei Olha só pessoal, aqui direto na entrada tem uma bilheteria automática para ir até o Grindelwald First e de volta custa 64 francos suíços. Aqui dessa vez a gente não vai nesse porque a gente decidiu ir nas outras montanhas que vocês já viram nos outros vídeos, né? Mas aqui para que vocês possam ver os preços e também a gente vai deixar o link aqui caso você queira comprar os tickets direto pelo nosso link. Pessoal, agora aqui no verão você também pode achar uma dessas lojas aqui e alugar a sua bicicleta e se for no inverno ele vai ter todo o equipamento de esqui e snowboard para que você também possa alugar, subir na montanha e fazer os seus esportes na neve. Tchau! 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 Saindo ali do Grindelwald First, a gente antes de chegar numa igrejinha, tinha uma rua à direita, a gente entrou, está descendo aqui para ver as casas típicas da região. Gente, uma mais linda que a outra. Vamos percorrendo mais aqui para ver o que a gente encontra. Pessoal, andando aqui, procurando as casinhas, olha que a gente encontrou mais um ponto de teleférico. acho que é Funga Steger, mas a gente não sabe exatamente como fala, mas vai lá para cima de uma outra montanha com bastante esportes também para você fazer e várias atrações. Tchau! 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 no pátio dela, é absurdamente lindo. E o cuidado que eles têm com as plantas é, assim, fora do real. A gente já estava acostumado com isso em Joinville, de ver muito essa questão de cuidado com flores, mas aqui é, sei lá, mil vezes mais, assim. É que eu acho que Joinville é a cidade das flores, mas a Suíça é o país das flores. É, eu acho que é, gente, mas essa cidade em específico, eu acho que é a mais florida que existe, principalmente nas casas, assim. É muita flor na sacada inteira, nos hotéis inteiros. A gente está aqui do lado, inclusive, de um jardim, praticamente, simplesmente numa calçada. Olhem só, gente, esse jardim. Agora, realmente, a gente está praticamente dentro da igreja. Antes, a gente estava na parte da calçada, agora a gente está dentro. E olhem essa vista! E aqui no pátio dessa mesma igreja, olha o que a gente encontra, uma água natural. Se você quiser beber ou encher sua garrafinha, pode beber que a gente já testou numa outra ali. É natural, é delícia, é geladinha. Gente, é um paraíso! Olha só, uma outra coisa que a gente percebeu bastante é que aqui na Suíça, principalmente nessa região, tem muito, muito português. E olha aqui, uma mercearia portuguesa. Olha só, pessoal, descobrimos o segredo para deixar a grama sempre aparada aqui. A gente até estava falando, meu Deus, as gramas aqui da Suíça são muito, muito aparadas. Olha só, temos um robô para isso agora. Gente, olha só, ele sobe até o morro. É a tecnologia chegando em todos os lugares. Bom, pessoal, mais uma vez com uma vista maravilhosa. A gente até está falando, a gente está cansado de falar e vocês devem estar cansados de ouvir, né? Mas mais uma vez com essa vista maravilhosa, a gente encerra o vídeo de hoje da cidade de Grindelwald. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de colocar o seu comentário, deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, porque tem muita coisa aqui da Suíça e da Europa. E se você ainda não segue o nosso Instagram, segue a gente lá. Conexão Bonjour. Tem muitos bastidores e notícias em tempo real, fotos, imagens. Então segue a gente lá também. É isso aí. E au revoir. Au wiedersehen. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.